Imagina uma hunting dupla totalmente esquisita, foi o que eu fiz junto com meu amiguinho Matt Iron Man A primeira hunting dupla que eu faço dividindo XP foi justamente com um druid E o melhor de tudo é que nem ele, druid, e nem eu, sorcerer, a gente tava de fato upando como a gente deveria Mano, já começa por mim que sou esquisito e eu sou um sorcerer que finge que é hooker, né véi? Então eu uso katana, shen armor, tá ligado? Só as tranqueiras de hook, né? Nem pra eu usar, mano, nem pra eu usar uma spearzinha pra dar uma melhorada na hunt, né véi? Pra eu bater um pouco mais, né? Pra eu dar mais dano, não, não, tem que ser katana mesmo que é mais fácil, né? Mas vai, uma hora eu vou, vou melhorar o meu distance, vou melhorar, nossa minha dicção foi embora E vou usar a spear também E aí o amiguinho Matt Iron Man, o que ele faz de legal? No meio da hunt ele decide que cansou, cansou de usar a rod, tá ligado? Cansou de upar normal, né? Por quê? Porque eu cheguei, mano, aí pô, vamos upar em dupla? Vamos! Mas já que você joga trolando, né mano? Já que você joga na moda caralha Então eu vou jogar de qualquer jeito também Brincadeira, eu acho que ele não pensou nisso não, só aproveitou a deixa pra testar uma coisa nova E aí do nada, do nada ele sumona um orc esperma E eu é claro, tenho um infarto no meio do caminho, tomei um susto da peste Que do nada apareceu um bicho verde de calça do meu lado, né? Mas tá safe, depois ele sumona outro orc esperma, né? E aí tu pensa, uma hunt que tinha dois batendo, né? Dois dando tiro nos caras Agora tem quatro, ou seja, stonks, né mano? XP pra caramba Vamos fuzilar os bichos Só que não, só que não Depois de sumonar os orcs esperma O Matt para de usar a rod E começa a bater no soco Começa a usar o fist fighting Pra bater nos bichos, mano Aí a hunt de Venore Que era uma coisa super Sei lá, mano, super simples de fazer Virou uma loucura da peste, velho Porque agora é o seguinte, como que é a mecânica? Os orcs esperma Eles vão dar os tiros deles, né? De flecha, não De spear, né mano? De lança E aí quebra a defesa dos bichos E aí o Matt Ironman E eu, Hooker Ironman A gente vira no bicho e maceta eles na porrada Ele no soco e eu na katana Eu acho que teve uma hora Que ele cansou de dar Um pouquinho dano E melhorou a arma dele, né? Pra não ficar dando soco nos bichos Ele melhorou a arma dele Aí ele começou a bater com o Mace Com o Mace, mano Olha que legal Ai, velho Que hunt gozada Que bagulho engraçado, velho Nunca na minha vida eu esperava por isso Isso não foi combinado Foi do nada Do nada Ele não explicou nada Ele só meteu a braba Ô, Matt Mano, foi muito engraçado Muito engraçado, velho Foi uma hunt muito divertida E não tinha como eu não trazer Aqui, né, mano? Pô, tinha que deixar registrado Que bagulho engraçado, velho Que hunt louca E aí o melhor de tudo Claro, ele tava fazendo menos XP do que o normal, né? Só que eu não, mano Mesmo a gente trolando Jogando tudo esquisito E fazendo essa hunt maluca Desse jeito estranho Ainda assim Nessa cave aí Com a salamandra Com o... Com a galinha verde Com o... Como é o nome do bichinho? Com o tronco Enfim, com esses bichos aí, mano Com a... Dragonfly Emerald Qualquer coisa fly, mano Com a libelo azul aí Mano Ainda assim Eu fiz mais XP Do que eu tava fazendo no vídeo passado Então, como eu comentei Essa hunt, ela promete, mano Ela promete muita XP Ela é muito grande Até que os bichinhos são meio que colados Tá ligado? Tem bastante bicho junto Não é igual uma hunt premium, né? Mano Que tem 15... 15 mob por SQM, né? Aqui é um pouco mais disperso Mas ainda assim É uma hunt que promete muito Então eu... Vou gravar mais uma vez Vou fazer mais um teste agora Em outra rota, né? Jogando solo, é claro Porque eu quero ver se eu consigo aproximar Ainda mais a XP Dos 10k por hora Pensando na XP Sem bônus, né, mano? Eu sempre vou medir a Raw XP, né? Pra ter certeza que Que eu consigo Sei lá Medir direitinho a hunt, né? Então é isso Queria deixar registrado aqui Um abraço E um agradecimento De verdade Pro Match Iron Man Mano Muito bacana Espero que você Assista esse vídeo, meu mano Porque foi muito divertido Essa hunt Primeira hunt em dupla Que eu faço Dividindo XP Desde que eu virei Iron Man E foi essa coisa Engraçada ainda, velho Pô, não tem como, mano Muito maneiro Muito maneiro mesmo Eu tava rachando O bico aqui em casa Mano Muito legal, velho Muito legal E... Claro Vai ter mais hunt Aqui no canal Não vai ter só os vídeos Do Iron Man Tem vídeo de Hulk Tem vídeo de Dica Tem vídeo de Baboseira Vídeo de Ativement Vídeo de Quest Já tá na hora De eu fazer a A Spikesword Quest, né, mano? Chamar a galera da Guild Pra fazer junto comigo Daqui a pouco Tá na hora de fazer A Dwarf Hell, né, mano? A Circle Room Quest Que tem Dwarf Geomancer Tem Soldier Pra Carvalho É uma questzinha Complicada Principalmente Iron Man E em dobro Pra mim, né, mano? Que tem esse set Horroroso de Hulk De Hulk Então é treta Vai ser treta Vai ser engraçado Acho que é nível 35 37 A Quest Qualquer coisa assim Então, enfim Tá rolando muito shorts Caso você gosta De assistir esse conteúdo Dá uma olhada aí Nas playlists do canal Que eu tenho os vídeos Bem organizadinhos Em playlists E tem lá Playlists de shorts Também, né? E caso você goste Do conteúdo Goste dessas farofas Que eu tô trazendo aí Mano, deixa um like no vídeo Comenta no canal É, comenta no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Tô na Primeira semana De volta às aulas Tô sem voz nenhuma E olha aqui Hoje é Terça-feira ainda, né, mano? Nossa, eu já tô sem voz, mano Até o fim de semana Eu vou fazer vídeo aqui Em libras, né? Vou gravar Eu fazendo Os gestos aqui Porque a voz Não vai sobrar muita não Mas tá da hora Se você Me encontrasse na rua Você ia me dar um oi Você ia me mandar um salve Você ia apertar a minha mão Me dar um beijo na testa Então, mano Se você ia me cumprimentar Me vendo na rua Então deixa um like aí no vídeo, mano Manda um oi no chat Interage comigo, mano Pra eu saber que você gostou do vídeo E a gente se vê muito em breve Porque Quero testar de novo essa hunt E testar logo, mano As hunt que já me mandaram aí pra testar Porque eu tô ansioso Só Só precisava Sei lá De um tempinho aí pra poder gravar Consegui Editar o vídeo finalmente E trazer aqui pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Muito em breve Vai ter vídeo no canal Vai ter shorts pra caramba Tem vídeo pra caramba também É isso aí Tamo junto Espero que você esteja gostando Beijo pra tu na sua testa Um abraço no seu ombro Falou